Eu sou o Milton Leite, eu vou narrar o jogo aqui ao lado de um professor, de um videoblogger, de um escritor, de um jornalista, que beleza, do comentarista Mauro Betting. Que beleza e que fase é estar ao seu lado o Milton Leite para uma grande partida. E se não for boa, vai ser muito engraçada sempre um craque como você, Milton. Alô, meus amigos, um grande abraço a todos. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. Vamos ver agora qual será a escalação dos times. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola! Vamos ver agora qual será a escalação dos times. Que grande perigo! Saiu a bola! Que grande bola metida ali pela ponta! Limbou a área ali atrás! Mandou a bola para a área! Cortou com a pontinha da chuteira! Toque pelo alto! Abriram a bola lá na ponta! Pode ser uma boa jogada! Ele tenta encontrar alguém para receber! Ele deu um chute forte para frente! Ele deu um chute forte para frente! Passe para frente! Que beleza! Ele parece um armário! Chegou e acabou com a jogada dele por ali! Que belo lançamento! Segura o goleiro! A vai ela pela lateral! A vai ela pela lateral! Um lançamento! Um lançamento cumprido do lado do campo! E ele recebe em boa posição na ponta! Olha a enfiada de bola atrás da zaga! Que espetáculo de lançamento! Ele vai bater no lateral! Que categoria no passe! Opa! Que belo lançamento! Tentou o companheiro mais adiantado! 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 Opa, quem vai pegar essa bola aí? Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Procurando opções para o passe. Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Olha só que lindo o lance ele fez, jogadaça. Grande chance para finalizar. Maravilhosa defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time, de defesa. Começou muito bem, está criando e está finalizando, é só acertar o pé. Espetáculo de lançamento, hein? Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Mandou a bola para o ataque. Deu uma bela recuperada de bola. Hum, que passe açucarado. Olhou e cortou essa bola. Ele tenta encontrar alguém para receber. O time ainda não chutou uma bolinha sequer no gol. Que belo lançamento. Tentou achar espaço ali na ponta. Procurando opções para o passe. Olha que bonito o peixinho dele. Foi uma grande chance, mas o chute foi muito ruim. Ele tenta encontrar alguém para receber. O time ainda não chutou uma bolinha sequer no gol. Passe para a frente. Passe para a frente. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola. Um lançamento comprido do lado do campo. A bola fica ali pela esquerda. Quem é que vai pegar a bola agora? Que grande bola metida ali pela ponta. Tinha mais atacante do que o zagueiro. Como é que perto é silêncio? Olha a enfiada de bola atrás da zaga. E lá, mete a cabeça nela. Espetacular a defesa do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Recebeu a bola. O juiz acaba tendo uma falta. O goleirão mandou lá para frente. Tentou o companheiro mais adiantado. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Joga a bola para dentro da área. Foi do jeito que deu, mas resolveu. Pedeu a bola para o cara correr. Pedeu a bola para o cara correr. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Opa, que belo lançamento. Passe para frente. Opa, parecia um chudão, mas saiu o lançamento. Procurando opções para o passe. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Ele parece uma parede, hein? Batem nele e ele nem se mexe. Ele tenta encontrar alguém para receber. Quase um terço da partida já foi, hein? Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Abriu na ponta. A defesa está toda aberta daquele lado. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Olha ela lá. Vem vindo para o meio da área. Meteu a cabeça na bola. Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Jogou a bola lá pela ponta. Olha o cruzamento. Toca lá no alto, de cabeça. O lugar estava certo, mas a cabeçada é errada. Bahia. Tinha um monte de jogador dentro da área e nem assim fez o gol. Então, a próxima vez é melhor botar uns cones mesmo por lá. Recuperou a bola de novo. Que grande bola metida ali pela ponta. Quase tirou a bola do estádio. Jogou ali na segunda trave. Será que ele faz? Tentou o companheiro mais adiantado. Coleguinhas, o cara joga no seu time. Vocês podem jogar com ele, viu? Está liberado, está permitido. Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário. Tentou encobrir a zaga. Ele tem um lado. Desviou. Gol! 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 Não vale mais nada. Está marcado o impedimento. Às vezes, a arbitragem tem que esperar um pouquinho para tomar a decisão. Mas quando acerta, só dá para bater palma. A torcida pode ficar irritada, mas eu entendo que eles acertaram. Aqui de cima, a gente ficou na dúvida, mas ele marcou. Gol! 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 E começou a chuva, hein? Como havia o previsto. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Tentou o companheiro pelo alto. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Gol! Gol! Eles ficam com a bola no pé, tocando para lá, tocando para cá, mas resolver que é bom ou nada. Esse é o tipo de 0x0 que não reflete o que foi o jogo até agora. Com muitas chances para cada lado. Passou muito bem pelo alto. Espetáculo de lançamento, hein? Espetáculo de lançamento, hein? Forte providencial do passe. Mandou a bola para o ataque. Bele controle de bola. O contra-ataque pode ser muito bom. Tem que caprichar. Falta pouco para acabar a primeira etapa. Falta pouco para acabar a primeira etapa. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Tinha mais atacante do que o zagueiro. Como é que perde esse lance? Procurando opções para o passe. Que espetáculo de lançamento. Chegou junto. Conseguiu o roubar a bola. O contra-ataque precioso. Os caras jogaram fora. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Bela jogada. Pelo alto agora. Tinha mais atacante do que o zagueiro. Como é que perde esse lance? Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Foi bem na defesa. Foi muito bem. Que belo lançamento. Ele seguiu em frente. Um lançamento cumprido do lado do campo. Que bom, hein? Gol! Do Vitória! Saiu o primeiro zero do placar. Você pode reclamar do goleiro. Se foi na bola, se não foi. Se ficou parado, se foi nela. Mas o fato é que o mérito é de quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Vai rolar a bola. Vai rolar a bola. Mas ainda dá para virar. Ainda dá para se recuperar. Desde que não perca também a tranquilidade. Bola em jogo para o segundo tempo. Bahia tem que colocar a cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar... De onde ele estava tinha que fazer melhor que isso, né? É um lance para apagar da fita. Jogada pela lateral. E essa aí vai para dentro da área. Chegou cortando na hora H. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não havia acontecido até agora. Não sei se era o caso, não. Eles estão tomando conta da defesa e do ataque. Essa bola rasteira dificulta a vida do goleiro. Bateu muito bem, quase fez. Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Defesaça! Isso aí, joga na direita. Que ponte. Que foguete! Ele consegue afastar a bola na hora certa. Espetáculo de... Tenta de cabeça! Uma defesa sensacional! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Jogou pra longe. Tirou o perigo dali. Passe pra frente. Que maravilha de jogada tá acontecendo ali. Jogou a bola lá pela ponta. Tentou o companheiro mais adiantado. Que grande bola metida ali pela ponta. Conseguiu tirar a bola dali. Que espetáculo de lançamento. Foi bem no lance e fez o corte. Ele fez a falta. O juiz está certo. Abriu na ponta. Que lindo lance dele. Vai pro meio da área. Uma boa chance por ali. Cruzou de novo. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Tá em condição de marcar. Aí não. Tem que jogar lá pra frente. Olha a bomba! Gol! 2 a 0, um passeio aqui no estádio. Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É pra quem sabe, é pra quem pode. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Bem, com dois a zero a favor, você pode estar mais tranquilo. Mas não pode ficar mais relaxado. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Apareceu bem na hora. Um contra-ataque precioso e os caras jogaram fora. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Então é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Eles estão dando espaço pro cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você não deixa muitas vezes o seu goleiro explícito. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. O placar continua igual ao da primeira etapa e uma baita vantagem conseguida até agora de dois gols. Opa! Opa! Que belo lançamento! Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Imagina só se ele fura essa bola. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Contra-ataque precioso e os caras jogaram fora. Opa! Apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Olha a chance! 60 minutos já de bola rolando, hein? Essa ele tentou mandar lá pra frente. Jogada pela lateral. Por cima da marca. Subiu alto e tocou de cabeça. Agora o time tem que partir pra cima mesmo, né? Perdido por um, por dois, por três, por mil. Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. Esticou a perna e levou melhor. Que belo lançamento. Lá vem o tiro! Uma defesa espetacular! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Essa é perigosa! Mais uma vez! Agora não tem discussão. Está impedido. Meteu o pico nela, goleiro. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Esse é o tipo de marcação que tira o tempo. Olha a batida! Limpou a área ali atrás. A defesa foi muito bem. Não deu espaço pra ele correr, nem pra virar pro gol. Mandou a bola pro ataque. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. O time ainda não fez nenhuma alteração. Que grande bola metida ali pela ponta. Capricha no coração. Subiu alto demais. Que defesaça do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. O goleiro. 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 Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. E ele recebe em boa posição na ponta. Chegou o contudo e acabou com a bagunça. Jogou na área. Foi muito bem a defesa agora. O cruzamento foi na medida e poderia levar a perigo. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Que categoria no passe. Foi bem ali na defesa. Tem que abrir a jogada na esquerda. Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário. Ele tenta encontrar alguém para receber. Meu Deus! Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! Com três gols na frente, já dá para comemorar. Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente, não estava impedido e fez a festa. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Opa, quem vai pegar essa bola aí? E ele aparece para o corte. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Que grande bola metida ali pela ponta. Na área. Bahia. Está mostrando muita consciência na hora de passar a bola na intermediária. Mas é o último passe que não está sendo legal. Passou muito bem pelo alto. E ele chega para fazer o corte. Perdeu a bola para o cara correr. Ele está tentando por ali encontrar um espaço. Deu um chutão para frente. Jogada pela lateral. Tentou achar espaço ali na ponta. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali. Estava bem colocado. Um lançamento comprido do lado do campo. Apareceu bem na hora. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução e média 5. O goleirão mandou lá para a frente. Deixaram o cara sozinho. O que quer fazer com a bola? Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Levantou a cabeça e abriu a jogada. Lá na direita. Está marcado o escanteio. 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 Procurando opções para o passe. Abriu na ponta. Meteu a bola para o cara correr. Opa, que belo. Chegou de cabeça. O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando o alvo. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Chegou na hora certa. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Lá vem a bola. Chegou cortando na hora H. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Jogou a bola lá pela ponta. Jogou na área. Cortou com a pontinha da chuteira. Meteu em direção à linha de fundo. Tentou o passe. Será que alguém chega? Olha a batinha. Pode pintar o gol. Essa aí não entrou. Uma aula. Uma palestra de contra-golpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Foi por pouco. Ele está precisando caprichar mais. Dessa vez não foi. Mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. Tentou um companheiro pelo alto. Que grande bola metida ali pela ponta. Meu Deus! Que passe horroroso. Vamos ver como o time se comporta após esta substituição. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Roubou a mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Tentou encobrir a zaga. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Eles perderam a bola no ataque e tentaram consertar agora. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Espetáculo de lançamento, hein? Foi bem ali na defesa. O quarto árbitro levanta a placa e serão três minutos de acréscimos. Tentou ali por entre os adversários. Tentou ali por entre os adversários. ergue o braço. O árbitro termina a partida. Perderam na disposição, na tática, na bola. Parece que eles já entraram em campo derrotados, hein? Que beleza. E o resultado é esse aí, hein? Que fase! Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Bahia. Entrou muito tenso, sei lá, parecia que estava morrendo de medo não só do adversário, mas principalmente dos seus torcedores. Acabou jogando muito mal. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro.